Tenho sete irmãs. Gente, eu aqui, trabalhando, e eu sempre vejo ele, e vocês acreditam que você é de onde? Governador Varadar. Quantos anos que você está nos Estados Unidos? Vinte e cinco anos. Me conte um pouco da sua trajetória de Estados Unidos. Eu virei como leite. Tentei te ensinar duas vezes. Eu tenho família aqui. Tenho? Tenho. E alguns de vocês. Meu Deus. Sim. Espeito para você. Porque este momento, este é minha vida. Não esqueça disso. Mas você quer sair dessa vida? Se alguém chegasse aqui hoje e falasse, eu vou te levar e eu vou te dar uma credibilidade de você se levantar outra vez. Para. Por que você não sabe? Porque eu vivo na rua tem três anos. Eu virei mendigo, homeless, por três anos. Na rua eu encontrei amigos, amigos que não eram brasileiros. Agora eu estou emocionado. Aí eu choro, eu vou ver. Porque você falou uma coisa. Brasileiro aqui não é amigo. Não, na rua eu encontrei amigos. Eu encontrei você agora. Você parou hoje. Porque na loja... Isso é muito, muito importante. Porque tem pessoas que na loja, se vê uma pessoa na situação que você está hoje, elas não aproximam. Não, não, não. Não, não. Brasileiro não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Mas the people, America people, VIP, stop here. And talk to you. And talk to me. Good morning, JR. You need coffee. Go for tobacco. The people VIP. Agora the people, cheap people, the people don't stop here. Because the people have... The people don't have a good life. You don't have a good life. You don't stop for the people. Não forget along. Exatamente. Você falou tudo. Agora fala em português o que você falou. Fala em português que você... Se você não tem uma boa vida, você não para. E você não dá um bom dia para as outras pessoas. Porque você não tem uma boa vida. Se você não tem um dia feliz, um happy day, e um não give happy day for everybody. You make day. Porque você acha que as pessoas tem que pagar pela vida miserável que você tem. Por isso que você não dá bom dia, não é? Sim. Eu não move a minha vida. Porque a minha irmã... A minha irmã tinha uma casa... E alguns de vocês... Explica com vocês... Mas eu não move a minha vida. Porque a minha irmã... É isso. Mas agora está nevando, está frio. É lindo. Se você for. Ok. Eu tenho que... Você quer mandar um beijo para o pessoal de Valadares? Ok. Ok. Eu vou falar uma coisa para as pessoas de Governador Valadares agora. Aham. As pessoas pensam e vêm embora para cá. Mas a vida tem um cruzilhado. Direita e esquerda. Uhum. Uhum. Maybe eu peguei a esquerda. Uhum. E sofri. E se for para você voltar e pegar a trilhagem séria? Não. 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 As pessoas que pensam vêm para a América tem que ter muito cuidado. Porque você encontra pessoas... Você... Não encontra pessoas... Eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando da minha vida. Uhum. Desquise por mim. Você encontra... Dificuldades. Jesus encontrou dificuldades. Na caminhada dele. Jesus sofreu muito. Na caminhada dele. E na caminhada dele, ele encontrou alguém. Que deu suporte por aí. Que deu suporte por aí. E você fica aqui dia e noite? Só nesse lugar aqui? Não. Não. Talvez eu vá para o programa. Eu vá para o programa. Eu faço isso. Ah, ok. Sim. Ok. Não. Eu tenho que ir agora, mas eu vou voltar a falar com você. Eu vou te procurar por aqui. Não. Foi um prazer que eu gostei. Olha, eu quero falar para você mesmo nessa situação, para você não desistir. Não. De repente você vai encontrar algo dentro de você que vai falar, poxa, eu não sou um perdedor. Não deixe as pessoas fazer você se sentir perdedor. Não deixe as pessoas fazer você se sentir como um homem que não sonha mais. Porque talvez você hoje está aqui na rua, mas você tem sonhos. Você tem... Talvez você tem credibilidade com Deus que eu que tenho uma casa, tenho uma vida estável e não tenho. Entendeu? É verdade. Eu amo isso. É verdade, não é? É verdade. Eu acredito. Porque talvez eu tenha o coração mal, eu falo das pessoas, e você simplesmente está aqui, sentado nesse chão, apreciando. Falou, olha que dia lindo, a neve caindo, talvez eu estou dentro da minha casa, estou reclamando porque está nevando. Porque você vem... Em inglês, eu falo sobre o coronavírio agora. Jesus colocou todo mundo para a casa. Porque Jesus... Todo mundo perdeu um trabalho, perdeu um bicho. Sim. Eu não falo muito sobre você. Eu falo sobre a grande empresa. As pessoas perdeu tudo. Sim. Minha jazz parou. Você esqueceu do meu nome. Você esqueceu do meu nome todos os dias. É verdade. Você não lembra meu nome. Meu nome é jazz. Sim. Eu tenho aqui agora. Bingo. Bingo. Foi muito bom falar com você. Prazer em conhecer. Eu vou te procurar de novo, tá bom? Um abraço. Um abraço de luz para quem já tem luz pra... Você já tem luz pra... Gente, essa é a vida. Tchau. Tchau, tchau.